. 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 Pera aí, você, pera aí, deixa eu descer, não, fica aí, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo. Pera aí, pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí que eu batalei. Cai, bota a mão no meu ombro aqui, bota a mão no meu ombro, bota a mão aqui no meu ombro, no meu pescoço, no meu ombro. Eu abraco você. Vai, me ajude, meu ciminho. Me ajude, meu filho. Pronto. Pera aí, não saiu ainda não, agora ó, aqui, a patra, aqui que eu ia achar que tá indo aí. Eu sei lá para lá sair. Eu sei lá para lá sair daına. Eu sei ir, eu sei ir Eu sei ir, eu sei ir Eu sei ir Eu sei ir Eu sei ir vazio Cuidado, olha aqui É aqui, pra descer Calma Aqui, aqui rapaz E essa vara, vai levar? Vai levar É meu protetor Corta, aperta a igreja Joga a vara lá pra baixo Cuidado Mas é aí Aqui é distrito, aqui pra amanhã, já revi Tô pagador de promessa Eu vim porque Eu tive vontade de conhecer o lugar que minha prima faleceu Minha parente Aí em 76 Eu tinha quase 11 anos de idade Eu vou dar uma pra vocês